Olá, hoje nós vamos trabalhar um ponto muito importante no direito administrativo que diz respeito ao regime constitucional dos servidores públicos. Então, recomendo o estudo em casa do artigo 37 até o artigo 42, basicamente, da Constituição Federal. E para falar a respeito deste regime jurídico dos servidores públicos, nós temos que começar pelo artigo 37, inciso 1º, da Constituição Federal, que trata de acesso a cargos, empregos e funções públicas. Deem uma olhada no quadro. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, nesse caso, meus amigos, nós temos que prestar muita atenção no seguinte. Acesso a cargo, emprego e função pública, num primeiro momento, nós lembramos que é para brasileiros. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado, tanto faz. Vocês sabem que o artigo 12 da Constituição Federal faz ali uma distinção para alguns cargos que devem ser preenchidos por brasileiros natos. Mas aqui nós estamos vendo a regra geral. Acesso a cargos, empregos e funções públicas para brasileiros, natos ou naturalizados. Só que agora a parte final do artigo 37, inciso 1º, diz o seguinte. Também se admite acesso a cargos, empregos e funções públicas para estrangeiros na forma da lei. Ou seja, essa parte final do artigo 37, inciso 1º, é uma norma constitucional de eficácia limitada. A lei deverá estabelecer que tipo de cargo, emprego e função pública poderá ser preenchido por estrangeiros. Ou seja, uma pessoa que não renunciou à sua nacionalidade originária. Por exemplo, na lei 8.112, 90, que é o Estatuto do Servidor Público no âmbito federal, nós vamos encontrar no artigo 5º, parágrafo 3º, a possibilidade de estrangeiros ocuparem cargos de professores, técnicos ou cientistas em instituições públicas federais ou universidades públicas federais. Então nós já encontramos aqui uma permissão legal para estrangeiros ocuparem cargos públicos. Por exemplo, vocês sabem que mais ou menos no meio do ano, no Instituto Karolinska, na Suécia, começam os trabalhos para decidir quem será o Prêmio Nobel. Então muitas vezes nós encontramos ali, num Prêmio Nobel de Física, vamos imaginar que um alemão, o Fritz, recebeu o Prêmio Nobel de Física. E vocês sabem, quando você recebe um Prêmio Nobel, além de um reconhecimento entre seus pares, você também recebe uma remuneração em dinheiro. Se eu não me engano, é acima de um milhão de euros. Já dá para passar também o final de semana bem mais tranquilo. Imagine aquele alemão, vamos imaginar ainda na flor da vida, 50 anos, acabou de receber mais de um milhão de euros e também o Prêmio Nobel. E ele tem um sonho de conhecer o Brasil, vem aqui para o nosso país passar as suas férias. E chega aqui, fica maravilhado aqui principalmente com as nossas paisagens e acaba se apaixonando por uma brasileira. Ele pensa, já recebi o Prêmio Nobel de Física, já tenho mais de um milhão de euros na minha conta bancária, vou viver neste paraíso com a mulher amada. No primeiro mês, ele ainda fica andando na praia ali de chinelinho de dedo. Agora, com o passar do tempo, alguém que estudou durante toda a sua vida, alguém que pesquisou durante toda a sua vida, não consegue ficar parado. O cérebro não para ali de querer se movimentar, continuar as suas pesquisas. Não seria interessante que este alemão que está agora radicado no nosso país, um estrangeiro que não renunciou à sua nacionalidade, continue desenvolvendo seus trabalhos, sua pesquisa, lecionando numa universidade pública federal? Quem vai ganhar com isso é toda a sociedade brasileira. Não é para conseguir simplesmente um benefício para este estrangeiro. Na verdade, toda a comunidade aqui no nosso país acaba recebendo como retorno em termos da presença deste estrangeiro, reconhecido internacionalmente, trazendo tudo aquilo que ele adquiriu no exterior para a nossa sociedade brasileira.